Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road, o jogo! E pessoal, nessa gameplay aqui, vamos fazer uma coisa muito legal, galera! Vamos criar um novo Indominus Rex! Hehehe, veneno! Bom galera, como vocês sabem, temos aqui dois Tiranossauros no nível 40 sobrando, temos um Velociraptor aqui, porém ele não tem muita utilidade no nosso parque há um bom tempo, né galera? Então a gente não precisa mesmo ter Velociraptor sobrando e também Tiranossauros sobrando, tá? Um no nível 40 já basta, se bem galera, ó, temos um Tiranossauro, temos dois no nível 40, né? E temos aqui na loja, ó, olha só, deixa eu mostrar pra vocês, temos aqui... Eita, nossa! Olha aqui galera, temos três Tiranossauros sobrando, tá? Bom galera, eu acabei de ganhar um Tiranossauro no pacote Mistério, isso mesmo, esse pacote Misterioso VIP realmente é muito bom, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, sim, tem a possibilidade de vir lendários nesse pacote, tá? Como vocês podem ver, ó, vem de tudo aqui, tá? Vem raro, super raro, comum, lendário, vem construções, vem moeda, DNA, vem tudo, né? Então, acabou que eu ganhei um Tio Rex! Então galera, decidi aí, né, muita gente voltou também, vale lembrar, eu fiz uma enquete na aba de comunidade, perguntei aí se vocês queriam, né, que eu fizesse um novo Indominus, se eu evoluí algum bicho, e vocês votaram aí pra me fazer um novo Indominus Rex! Então galera, vamos lá! Novo Indominus Rex chegando no parque, menino! É isso aí, menino, teremos uma dupla de Indominus! Vamos lá então, galera! E galera, depois desse Indominus, eu vou fazer uma enquete aí, pra vocês me ajudarem a melhorar aí, né, algum herbívoro híbrido, tá? Porque a gente tá com poucos herbívoros fortes, ok? Talvez a gente faça uma melhoria em Pterossauros também, quem sabe, né, não sei! Bom galera, temos aqui o nosso novo Indominus Rex! Agora o negócio vai ficar bom, garoto! Eita, menino! Vamos lá, galera, vamos colocar ele no nível 10 aqui! Beleza, galera, temos aqui o nosso novo Indominus Rex! E claro, né, a gente vai dar aquela boa e velha evoluída nele! Bom, deixa eu ver aqui... Vamos ver curiosidades! Você sabia que o nome Indominus Rex significa brutal ou rei indomável? Não sabia! Quer dizer, eu sabia, mas não lembrava! O nascimento do Indominus Rex se deu através de modificações genéticas de DNA já existentes no laboratório de criação Remedy! Bom, vamos lá, evolução 3! O rugido do Indominus Rex pode atingir cerca de 140 a 160 decibéis! O mesmo nível de um 747 decolando ou aterrissando! 747, galera, é um Boeing, tá? É um avião monstro aí! Bom, e evolução 4! O ornamento distinto na cabeça do Indominus Rex é um osteoderma super resistente que protege seu crânio de ataques! Ahn, galera, isso se explica porque ele levou uma anquilosaurada no Jurassic Road e não destruiu a mandíbula dele, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o impacto da cauda do anquilosauro, né? Estudos sugerem que o impacto seja de 2 toneladas, tá? 2 toneladas de pressão! E vocês viram, né? Que a cauda do anquilosauro pegou mesmo em cheio no rostinho delicado do Indominus Rex! E mesmo assim, né? O Indominus Rex só fez dar aquela capengada, pegou na perna do anquilo, deu aquela arranhada e... Então, galera, agora sim eu entendi por que o Indominus resistiu, porque digamos que se fosse um tiranossauro, ele não resistiria àquele impacto no rosto, tá? Jamais, filho, jamais! Então, galera, fizemos aqui o nosso novo Indominus, né? Hum, nada mal, menino! Vamos na arena daquela boa e velha inaugurada, ó, só comum não, né? Eita nóis, travou tudo aqui, galera! Mas, enfim, vamos lá, galera, vamos inaugurar o nosso Indominus Rex novo, né? Vamos lá, Cinosófilos Terrestres, temos um Indominus 40 e agora um Indominus nível 10. E, galera, vale lembrar, ó, eu não recomendo que você faça nenhum híbrido, quer dizer, eu recomendo que você só faça o seu primeiro híbrido quando você estiver no nível 60 ou mais, tá? E, essencialmente, faça o híbrido CarnoRaptor, porque ele será pedido em uma missão quando você está na base desse nível aí, tá? Nível 55, nível 60. Então, se você é novato e quer fazer um híbrido, faça o CarnoRaptor. Evolua seu Carnotauro por 40, não sei, mas faça o CarnoRaptor, ok? Porque ele, sim, será útil em missão. Se você fizer outros híbridos aí, ó, por exemplo, híbridos comuns, galera, você gasta muito e não lucra, tá? Fora que virão várias missões pedindo pra você ter vários dinossauros no nível 40. Então, se você gastar seus comuns lendários, ops, comum lendário, ó. Se você gastar seus comuns nível 40 fazendo híbridos comuns, você vai ficar sem dinossauros nível 40. E quando chegar essa missão aí, né, pedindo tantos dinossauros nível 40, você não vai ter dinossauros nível 40. Daí você vai ter que criar de novo e aí será um gasto exorbitante, né? Então, galera, recomendo que você não faça híbridos comuns. O único híbrido que você pode fazer aí, né, é recomendável, tá? Você pode fazer, mas prejuízos à parte. Então, o único híbrido que você pode fazer, galera, é o CarnoRaptor, ok? Então, isso aí. Ah, e por que eu tô falando isso, galera? Porque, olha só, vai chegar um nível que vai pedir 8 anfíbios nível 31, 8 carnívoros nível 31, 8 herbívoros nível 31 e 8 píteros nível 31, tá? Vai pedir cada um de cada classe no nível 31, tá? Se eu repetir aí, se eu falei classe igual, beleza. Mas, enfim, vai pedir aí, né, cada dinossauro, né? Quer dizer, cada classe, você terá que ter 8 dinossauros no nível 31 ou mais. Então, galera, cuide dos seus comuns, não gaste a tua. E, galera, vamos deixar uma meta aqui de mil likes nesse vídeo, galera. Eita, 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 menino. Tem, já foi. Bom, então, galera, solta o like aí, seu like é muito importante, beleza? Solta esse like aí, galera, vai dar aquela forcinha pra nós, ajuda a nós, dá aquele like e é tudo nosso. Vamos lá, então, galera. Vamos finalizar aqui, né? Ele mandou tudo. Vamos bloquear 3 e salvar 3. Beleza, o Métria Longo vai ficar curto. Hihi, já foi, menino. Entra agora o Cardoraptor. Vamos lá, Cardoraptor. Quero ver o que ele vai fazer. Olha esse grito do Indominus, que lindão. Bom, galera, vamos lá, então. Vai lá, Indominus. Vamos. Plim. Plim. Nham. Onde que é, garante? Isso aí, menino. Criado aí, ó. Mais um Indominus Rex. Vamos pegar aqui o nosso prêmio. E, galera, vamos lá, hein? Vamos a mais uma jornada de Indominus. Olha só. Finalmente, galera. Pelo menos não é moeda, né? Tranquilo. E, galera, olha só. Terei a chance aí, ó, de estar ganhando um Megalossauro, tá? Teve o torneio dele aí há muito tempo atrás e eu era novato, né? Eu não pude participar. Então, galera, pelo menos eu terei a chance. Opa, cadê, né? Aqui, não, filho. Pelo menos eu terei a chance de ter o Megalossauro agora, né? Porque não teve mais torneio dele, então... Agora sim o negócio vai ficar bom, galera. Eu tenho 20 fichas e a gente tem 1% de chance, tá? Eu já ganhei Mamute, já ganhei Metracantossauro, né? Que, inclusive, tá aqui na loja. Então, a chance da gente ganhar é até boa, tá? Temos 20 chances de ganhar aí esse Megalossauro. Então, vamos esperar, né? Temos aqui também, ó, chance de ganhar Quetzal, DNA, né? Tranquilo. Então, agora, galera, temos aqui um estágio infinito pra fazer. E a coisa tá séria, menino. Olha isso, galera. Dimetrodon, Supranotitan e Alossauro. Deixa eu ver os eventos pra amanhã, galera. Deixa eu ver. Hum, não tá mostrando evento pra amanhã, né? Então, galera, vamos lá, hein? Hum, o negócio aqui tá pegando, tá difícil. Mas, né, temos cola, temos vários anfíbios aqui. Então, Colassauro. Eu ia usar Indominus, galera, mas, pelo que eu tô vendo aqui, não é uma boa ideia, né? Já que tem três carnívoros, ok? Bom, vamos lá, então. Hum, vamos começar com o Mastodon, que tem mais HP. Depois a gente coloca o Prestossuco, que tem mais dano. E depois, Colassauro. Galera, o dano desses caras não tão pra brincadeira, hein? Vamos ter que colocar Gorgoneu aqui, galera. Na boa. Vamos colocar Gorgoneu e Irineu. Vamos nessa. Vamos ver, galera. Vamos ver qual será o resultado, hein? Olha os níveis, galera. Nossa, velho. Dimetrodon level 300. Tá osso, galera. Tá bem difícil o negócio aqui, hein? Comecei salvando, né? Eu tenho um porte pra isso. Então, vamos lá, hein? Ele tem três pontos agora. Vamos salvar tudo aqui. Ele tem três. Vamos ver. Vai fazer o que, filhinho? Hum, mandou um. Boa, garoto. É assim que eu gosto, hein? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu ver. Teremos sete? Hum, teremos seis ainda. Nossa, que essa, meu filho. Vamos bloquear dois aqui. Ele bloqueou dois, então foi até bom. A gente não tem arriscado nada, né? Ele tem três agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele mandou só um. Boa, garoto. É isso aí. Bom, então vamos lá, galera. Agora a gente tem oito, né? Então agora a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos mandar quatro saves e vamos mandar quatro ataques aqui, galera. Hum, acertamos só dois mesmo, né? Era previsto que ele iria bloquear, mas não tem problema, tá? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele não fez nada, então. Tá vendo, galera? Foi até bom a gente economizar, porque agora a gente manda mais quatro aqui. E finalizamos o Dimetrodon. Ah, menino, boa. Entra agora aí o Supra no Titã. E vamos ver, galera, o que ele vai fazer contra a gente, hein? Ele tem seis pontos. Mandou seis. Opa! Ficou totalmente vulnerable, hein? Então, galera, vamos lá, hein? É a nossa vez de fazer alguma coisa. É, entrou o Gorgoneu. Galera, se você já assistiu esse vídeo até aqui, comente aí. Gorgoneu, você não sabe, nem eu. Vamos lá. Comentário é uma coisa sinistra que eu peço para vocês comentarem, né? Mas ok. Bom, agora só falta o Alossauros, então. Tranquilo. Vamos ver o que ele vai fazer. Mandou três de quatro. Boa, garoto. Então, tranquilo, galera. Só faltou o Gorgoneu, você não sabe, nem eu. Finalizar com o Irineu. Que coisa nada a ver que eu falo, velho. Na boa. Eu estou ficando doido. Vamos lá, Gorgoneu. Beleza, galera. Finalizamos. Mais uma, hein? Isso aí, Gorgoneu. Vamos nessa. Pegamos 100 de DNA, galerinha. Vamos ver. Pegar aqui agora o Premium. Opa! 500 DNA. Maravilha. Pegamos uns reforços e um monolofossauro, hein? Aí sim, menino. O negócio está ficando. Vamos lá, galera. Temos aqui como um próximo, né? Mais um raro. Olha só que da hora. É melhor que comum, galera. Porque, geralmente, o que mais aparece é comum e mistério. Ih, pacote mistério. Vixe. Teremos aqui também, galera, 12 dias de Natal T-Rex, né? Que todo dia a gente vai ganhar uma recompensa. Bom, no primeiro dia eu ganhei 100 Dinobux. Eu acho que já é legal, já que você está ganhando de graça. Então, vale muito a pena, tá? Vamos pegar esse bicho aqui depois. Mostrar as profundezas. E até o momento não tem nenhuma novidade a mais, né? Então, vamos esperar aí por mais novidades. Então, é isso aí, galera. O nosso Indominus foi criado. Se você quiser mesmo que eu evolua ele, é só comentar, hein? Eu quero evoluir. Mas, se vocês disserem, não, não evolui, não, não evolui, não, não evolui, não. Fica com ele assim e tal. Aí, eu não evoluo. Mas, se vocês quiserem que eu evolua ele, vocês têm que comentar. Têm que deixar o comentário mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou e não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, que é muito importante. Valeu. Até as próximas gameplays. Fui. Fui.